Yeah, 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 yeah De quem que a gente vai falar hoje? Ai! Como se vestir como Dua Lipa, nossa deusa Que esse ano como ninguém Tá no meu top 1 ou no top 2 Eu sei que eu amo Bela Hadid também Mas as duas são as minhas deusas, deusas do estilo Nada mais legal que a gente analisar o estilo da Dua Lipa agora Por quê? Porque ela só tem referência dos anos 80, dos anos 70 Com uma mistura com o contemporâneo, com o moderno Então ela é a famosa vintage, o mais contemporâneo Que não é nada mais perfeito pro nosso tempo de agora Que as referências estão voltando cada vez mais E ela realmente é a pessoa que você vira e fala Ela é o fashion icon de 2021 Então se você quer aprender como se vestir como a deusa Dua Lipa E saber quais são as fórmulas que ela usa pra se vestir Pra colocar as peças juntas Fica comigo nesse vídeo até o final Que vai ter muitos lookinhos brilhantes Dua Lipa E antes que eu me esqueça que eu tô muito empolgada Meu nome é Marcela Carrasco Aqui nesse canal a gente fala tudo sobre moda Então já se inscreve aqui embaixo Pra não perder nenhuma novidade Bora lá Vocês viram que eu tô bem Dua Lipa, né? Franjinha, cabelo, eu adoro ela Nunca neguei que ela é uma das minhas deusas As minhas fashion icons E eu adoro falar sobre o estilo dela Porque é um estilo super diferente Que eu super me identifico Que é uma pessoa que ela não tá sempre se vestindo das mesmas peças Sempre se vestindo da mesma maneira Com as mesmas propostas Ela é muito livre Tem horas que ela tá muito clássica Tem horas que ela tá muito doida Tem horas que ela tá muito colorida Tem horas que não tanto Isso é uma coisa que eu me identifico muito nos meus dias de hoje Eu não consigo seguir uma coisa todo dia Eu sou muito aberta pra essas mudanças E a Dua Lipa consegue externar isso Ela consegue mostrar por que que ela veio E como ela gosta de moda Tanto que hoje ela é um dos nomes mais pesquisados Em questão da moda e do estilo Mas má, ela é famosa Só ela pode vestir esses looks Não, para, para Calma Todas nós podemos E todas nós vamos Sair do armário Pegar todas as nossas roupas E começar a causar nas ruas Porque a gente também merece se sentir famosa, né? A primeira fórmula da Dua Lipa Que ela mais usa Que ela adora Calça Oversized Jeans Se fosse pela Dua Lipa, meu bem O Skinny Jeans nunca mais voltaria Por quê? Porque ele é entediante Ele não tem graça Eu custo falar isso aqui pra vocês Gente, usem calças mais largas Mais despojadas Fica muito mais descolada a proposta A Dua Lipa, ela odeia calça skinny Eu acho que eu nunca vi a Dua Lipa com uma calça skinny Os jeans dela são sempre grandões Com uma proposta bem diferente Ela sempre equilibra muito bem também Com top cropped, com coisas mais skinny na parte de cima Mostra um pouco de pele Mas a parte de baixo é dito e feito Sempre com calças largas Oversized E essas calças grandonas Transformam o look dela de uma maneira absurda Que ela se porta assim como uma fashion icon Que dá aquela proposta street pro look Deixando tudo mais descolado E com a cara de Dua Lipa Tênis esportivos A gente sabe, né, aquela embaixadora da Puma Que é uma marca que tá vindo com tudo Que eles tão pegando todas as maiores celebridades Neymar, Bruna, Marquezine, Dua Lipa Todos eles são embaixadores E eles tão apostando muito nesse marketing de influencers E tá dando certo A Puma tem uns tênis muito legais E a Dua Lipa está sempre de sneakers Ela adora esses sneakers coloridos Esses sneakers mais plataformas grandes Diferentões Sempre as propostas dela são de tênis Até porque, né, gente Esse povo trabalha tanto Que se ela andar sempre de salto A coitadinha tá exausta E como a gente tem muitas fotos a Dua Lipa Muitas de freestyle Provavelmente ela deve sair muito na rua O que acontece Ela sempre tá com essa pontinha no casual Eu adoro os looks dela Porque são chiques Mas são casuais São confortáveis Tem tudo a ver com o que a gente tá passando agora Então se você quer se vestir como Dua Lipa Tem que ter sneakers Até eu que não gostava de sneakers Você sabe que eu odiava tênis Estou aí com vários tênis Comprei vários Estou amando essas propostas diferentes Além de muito confortável Fica muito descolado Agora, t-shirts divertidas Depois do último álbum da cantora Ela vem cada vez mais abusando do vintage Claro, né, gente? Ela tá com um álbum vintage Uma futura nostalgia Tem que mostrar através dos lookinhos dela O que tá passando na vida dela A personalidade dela Então ela tá usando como ninguém Tem umas t-shirts bem diferentes Bem coloridas Bem criança mesmo Que vem novamente as tendências de childhood Da gente usar e abusar de coisas De quando éramos crianças Essa pegada mais infantil Mais colorida Mais fofinha Ela usa várias Eu adoro Não sei se eu usaria Que aí pra mim já é muito ousado Mas nela Fica lindo Super estiloso E super isso De look ser jovem Descolado E muito cool Agora uma proposta Que ela faz como ninguém Alfaiataria mais cropped Todo mundo que fala de alfaiataria Pensa o quê? Num look super elegante Super mais maduro Clássico E ela Muito fashion icon Transforma esse look inteiro Com cropped Então ela sempre tá usando Essas alfaiatarias Com blusinhas diferentes Cropped seda Croppedzinho de normal De algodão De malha Ela arrasa nessas combinações E uma coisa que me encanta muito Nessa proposta Que ela sabe equilibrar Como ninguém Uma maneira que não fique Sabe Ruim para os olhos Ela faz de um jeito tão sutil Que ela equilibra Aquele clássico da alfaiataria Aquela coisa mais chique Mais madura Top mais jovem Com top mais colado Mais diferente E a combinação fica perfeita A combinação fica muito sutil E eu adoro Que isso é elegância E a elegância não é você Tá lá toda vestida Toda madura É você saber colocar proporções Texturas, cores Fica muito lindo E ela faz isso como ninguém Terninhos espojados Gente, eu adoro terninhos Vocês sabem que eu sou A louca do blazer Louca da calça de alfaiataria Louca da alfaiataria E ela usa como ninguém Esse ano passado Que a Jack Mus lançou Aqueles blazer zones Com sutiã por baixo Já falei pra vocês Várias vezes Que isso é tendência Pra esse ano A mostra do sutiã Ou um top Deixar bem a mostra Com essa cara mais de lingerie Ela vestiu um look Que é um dos meus looks favoritos Da vida Que tá assim maravilhoso Que ela tá inteira de Jack Mus Com aquela bucket bag Que é aquela bolsa da Jack Mus Que ela é redondinha Que todo mundo tem Eles falando que não dá pra usar Sabe? Que não é funcional Mas ela é maravilhosa Eu amo esse look Foi super famoso na época Bombou O Jack Mus ficou doido Postando E é realmente um look de passarela Porque eles apresentaram esse look Mas dela ficou outra coisa Porque a mulher é uma deusa E ela tem algo que é só dela Essa energia Essa vibe descolada E por ter o pé no casual Ela usa esses looks De uma maneira muito diferente Ela não usa só com salto Aquela coisa que todo mundo espera De uma afaiataria Ela usa com botas mais traturadas Ela usa com tênis Ela usa com coisas mais coloridas Fica super legal E super diferente Eu já testei várias vezes Essas produções E posso falar pra vocês Se você não testou ainda Vai correndo Já compra seu torninho Blazer, etc Que você vai arrasar Dá pra fazer muita proposta Com essas bases Tão simples e tão chiques E uma coisa que eu preciso Falar pra vocês, gente Sempre analisem O estilo da Dua Lipa Sempre analisem As posturas dela O que ela tá fazendo com o cabelo Porque ela sempre lança A tendência Ela foi uma das primeiras Que fez aquela faixinha De cabelo loira Lembra? Que o ano passado explodiu Ela lançou Ela lançou o cabelo curto Tava todo mundo com aquela era Do cabelão Aquela coisa bem sereia Ela veio com o cabelo Bem curtinho Agora ela tá vindo Com o cabelo mais médio Que inclusive é o comprimento Que eu quero deixar meu cabelo Porque eu me inspiro muito Eu sei que ali A produção por trás dela É bapho Style, beauty Todo mundo tá bem ligadinho Nas tendências Então eles não vão deixar nada passar Então quando você quiser Ver o que vai acontecer Abre lá o Insta da Dua Lipa Já comece a analisar Inclusive eu tô vendo Ela usar muito Versace Óbvio ela é garota propaganda Mas ela tá usando E abusando de brilho Pode escrever que a Dua Lipa Tá certa E ela sabe quais são As tendências que virão E aí? Qual que é a próxima famosa Que vocês querem se vestir igual? Será que você já tá pronta Pra se vestir como uma celebridade? Pra se vestir como a Dua Lipa? Me deixa aqui nos comentários Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já deixa um like Pra me ajudar muito Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhuma novidade E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau